Famílias em situação de vulnerabilidade e risco social cadastradas na Fundação Irmã Vera em Laguna começaram a retirar os donativos da campanha Inverno Solidário. A Unisul TV fez a entrega de 1.300 peças que serão distribuídas pela entidade na cidade de Juliana. Desempregada, a Roberta recorre à fundação e as peças que ela encontra aqui servem para toda a família. Tenho três filhas, é bom pelas condições também, que hoje não está sendo fácil, roupas são boas, a gente um ajuda o outro, eu tenho para doar, faço doações e as doações vêm para a gente também, é bem importante. Muitas famílias que recebem as peças acabam também doando. Apesar das doações ocorrerem com maior frequência no inverno, a fundação doa e recebe roupas o ano inteiro. Em 2017 foram distribuídas mais de 5 mil peças, um ato de solidariedade, já que muitas famílias contam com um orçamento apertado no fim do mês. Se todo mundo fazesse isso, ninguém ia ficar precisando de roupa, se for comprar é muito caro. Então aqui a gente consegue pegar alguma roupa para a gente vestir, tanto que eu peguei uma calça muito boa, peguei umas brusas. Eu também faço a minha parte, o que já não me serve mais também passo mais adiante. Eu acho que se cada um fazer a diferença, com certeza nós brasileiros, junto com a Fundação Inovera, podemos fazer o mundo mais feliz. A fundação é responsável por 53 grupos de idosos e de mulheres e além do trabalho assistencial, realiza atividades recreativas e promove cursos de capacitação profissional. Além da parceria com o município, o apoio da comunidade e as doações são fundamentais para que a entidade possa atender aqueles que mais precisam. Eu queria agradecer imensamente a Unisul, que sempre é a nossa parceira dessa campanha de inverno. Hoje, nos entregaram, hoje mesmo nos entregaram 1.300 peças e por isso que a gente começou a campanha hoje, a partir de hoje, e vai até que a gente tiver peças. A gente distribui em média 5 mil peças por ano. Cada pessoa que vem até a fundação tem o direito de retirar 10 peças. Famílias que não estão cadastradas também podem se beneficiar. A fundação está localizada na rua Almirante Lamego, no bairro Campo de Fora, e funciona da 1h da tarde até às 7h da noite. A campanha Inverno Solidário da Unisul TV existe há nove anos. Diversas instituições serão beneficiadas com a iniciativa. As pessoas podem fazer as doações até o dia 15 de julho. Os pontos de coleta são na Unisul TV, Shopping Unisul, Colégio Deon, Papelaria Marielle, Sergal, Mercados Moisés e Moniari.